Oi pessoal, aqui é a Fran Borges do blog Poisas, Prosas e Algo Mais, tudo bem com vocês? E eu estou de volta, e dessa vez com uma vídeo-resenha. E a vídeo-resenha que vocês escolheram, né, que foi o primeiro Você Decide aqui do canal e do blog, e vocês escolheram, para ser a vídeo-resenha aqui do mês e a minha leitura, a Confissão da Leoa do Miyakoto, este aqui, da Companhia das Letras. O que vai contar a Confissão da Leoa do Miyakoto? Bom, numa aldeia chamada Columane, que fica no norte de Moçambique, que é um país africano, está acontecendo ataques de leões, né, que estão aterrorizando lá a população, e esses leões aparentemente só matam as mulheres, o que é algo bem interessante. Essa história, então, ela começa a se espalhar, né, por toda a África, e eles decidem contratar um caçador, que vem da capital, para matar esses leões. E é o Arcanjo Baleiro, um dos nossos personagens principais. A história se inicia quando uma dessas moças está sendo enterrada, que ela foi atacada pelos leões e tal, e morreu. E essa moça, né, a Silência, é irmã da Maria Mar, que é a nossa outra personagem principal. Então, o Arcanjo Baleiro chega na cidade, né, acompanhado de um escritor, o Gustavo, que está acompanhando ele para fazer a reportagem sobre esses ataques dos leões e tal. Mas, quando ele chega lá, ele encontra um misto, assim, de mitos e realidade que se entrelaçam. E essa caça dos leões vai trazer para ele muito mais do que ele imaginava, e um significado muito maior do que aparenta ser. Ele vai descobrir quem são os verdadeiros leões, neste caso. E é só isso que eu vou contar para vocês da história. É só isso que está aqui atrás da sinopse. Então, se vocês quiserem ler a sinopse desse livro aqui, não tem problema nenhum, tá? A primeira coisa que eu quero salientar da história é que, logo no prefácio, você tem o prefácio do Mia Couto, né, do escritor, e ele diz que é uma história baseada em fatos reais. Porque ele, no ano de 2008, ele foi até uma vila, né, no Moçambique, onde realmente estava acontecendo o ataque de leões. Os personagens e as histórias e tal são fictícios, mas o ataque, os leões, são baseados em fatos reais. Isso é a primeira coisa que vocês têm que saber do livro. O livro é narrado por dois pontos de vista alternados, que é o da Maria Mar, que eu já mencionei, né, que é uma moradora dessa aldeia, e o Arcanjo Baleiro, que é o caçador, né, que vem matar os leões e tal. Eles escrevem, assim, em forma de diário. Então você vai acompanhando a evolução, assim, na vida de cada um deles, o que aconteceu, tipo, na infância, mais ou menos. O que levou cada um ao ele ser caçador, a Maria Mara está onde está. A história da Maria Mara, ela é bem... Ela é bem densa, ela é triste em muitos pontos. E você leva muitas surpresas, assim, principalmente na parte final com ela. E o Arcanjo também é um grande personagem. Mas eu realmente me comorbi com a Maria Mara, mas o Arcanjo também é um bom personagem, é um bom narrador. A narrativa do autor é uma coisa, assim, muito peculiar. Eu já tinha curiosidade de conhecer, porque já tinha havido muitas críticas fantásticas e positivas sobre os livros dele. E ele tem uma narrativa que eu classifiquei como encantador de serpente. Porque ao longo da narrativa ele vai te encantando de uma forma que você fica, assim, ó, extasiado. Porque é uma coisa poética, lírica mesmo. Tem uma cadência, assim, a narrativa dele é impressionante. É linda a narrativa do autor. Você vai ficar encantado com ela. Outro ponto forte do livro são que ele trata aqui de questões políticas, crítica social, muita crítica social e questões políticas. Você vai embarcar aqui também nos costumes, né, dessa região, né, da África, no Moçambique, como eles têm arreigado na cultura deles a superstição, né, a coisa dos curandeiros e das tradições arcaicas. É um país extremamente machista. E as mulheres aqui, elas são submetidas mesmo aos homens. Elas não têm voz, elas não participam de... Várias reuniões, tem lugares que elas não podem entrar, elas têm que, tipo, baixar os olhos pra falar com eles e... E coisas assim, elas são tratadas quase como escravas mesmo. Elas fazem de tudo e... E tem que viver à mercê da vontade deles, mas é assim. Teve uma cena que me chocou muito, como... Eu não sei se a total realidade dela, se ela acontece mesmo, se não. Que é uma moça que é violentada. Não descreve a cena, eles só comentam e tal. Porque tem uma tradição de iniciação, tanto pra homens quanto pra mulheres. Pros homens, quando estão entrando, acho que, na idade adulta, assim, quando estão passando a puberdade, quando já estão prontos pra procriar, uma coisa assim. E eles ficam, acho que, um mês nesse local, nessa iniciação, só os homens. E se uma mulher, por acaso, passa por ali, ela é castigada. E essa mulher foi abusada, estuprada por todos eles. E ela vai, diz que eles levaram ela no... no médico e tal, ali no posto médico, e eles não quiseram atender por medo de retaliação. Então você fica chocado, né, com quanto essa cultura é arraigada das pessoas. E o governo é corrupto, é corruptível, com certeza, como vários outros. É o que, pelo menos, dá a entender aqui. E eles tentam meio que mesclar, ou sair um pouco desse tradicional. E é bem chocante. A gente tem uma outra frase do início do livro, que a mãe da Maria Mar fala pra ela, porque quando ela perdeu a irmã e tal, ela já tinha perdido também duas outras filhas. E a Maria Mar comenta que ela quase não fala, né. E daí ela diz pra ela que ela já tá morta, que o pai dela já tinha matado, como mataram a mãe dela, como mataram a bisavó dela. porque elas não têm voz. Então elas simplesmente seguem, elas já estão mortas. É o que ela dá a entender, e é o que as mulheres ali dão a entender o livro todo. Então é uma crítica muito, muito forte em cima disso. E se você é mulher, você vai ficar... É... Assim, revoltada e socada, e ao mesmo tempo você não acha que... Não tem, né... Como é que eu vou dizer... Você não tem cacife pra ir falar da cultura de um outro país, né. Se meter lá num outro país e tal, mas ao mesmo tempo você fica revoltado pensando nisso, né. É bem... É um livro forte, cruel em muitas partes, e ele é triste, ao mesmo tempo que ele é lúdico, lírico, pela escrita do autor, mas é um tema muito forte e triste. E eu creio que foi isso que eu senti com esse livro. Ele me tocou profundamente. A avaliação dele, obviamente, né, gente, cinco estrelas. O primeiro contato com o autor foi maravilhoso. Pretendo ler outros livros dele como toda certeza absoluta. Quero ler. Indico muito se vocês querem aí fugir da sua zona de conforto. e ter um livro que vai te fazer pensar, vai te fazer refletir. Algumas vezes, eu não vou enganar vocês, vai ter que dar uma parada e refletir, pensar. Ele é um livro mais denso, mas ele cativa, ele te encanta, e ele te impacta. Olha, ele te impacta. Inegável dizer isso. Então, deixa eu mostrar pra vocês a edição. A capa, né, é linda, tem tudo a ver com o livro aqui. Eu acho que retrata uma vila, né, africana. Aqui a leoa. Contra a capa tem uma continuação, assim. Contra a capa, essas cores todas bonitas. A diagramação é básica, simples, folhas amarelas. Os inícios de capítulo, ah, ele tem que falar, né? Tava quase esquecendo. Aquela versão da Maria Mar. E todo início de capítulo tem uma coisa, assim, tem um provérbio, é provérbio africano, às vezes uma nota do escritor, pensamentos, assim. E são fantásticos os pensamentos, tem muitos que são. Aqui, capítulo diário do caçador. Bem, gente, ah, e outra indicação que eu dou pra vocês, que eu fiz, quando eu terminei esse livro aqui, porque eu não conheço muito do Moçambique e tal, eu já vi essas tradições arcaicas e tal, em filmes, em países africanos e tal, e em algumas reportagens também, que teve, e relatando esses abusos, né, principalmente com as mulheres e tal. Mas eu não conhecia nada do Moçambique, então eu fui lá, né, no Wikipedia, fui saber da guerra civil deles, que durou 16 anos, gente, terminou em 1992. E essa semana, segunda-feira, saiu uma notícia, porque eles estão em plena, acho que, campanha de eleições, e tem os dois partidos que se enfrentam desde aquela época, e parece que teve ataques de um com o outro, e eles estão cancelando o acordo de paz, né. Então, esses pobres coitados, estão em uma iminente guerra civil novamente, pra acontecer no Moçambique, eu espero que não, né, que as negociações cheguem a algum lugar, porque eu acho que esse povo tão sofrido, que mora num lugar tão pobre, não merece mais uma guerra civil. E é muito interessante vocês procurarem, tem blogs muito legais, tem um que chama Voz da África, que é um cara de 23 anos, que ele tá lá fazendo pesquisas, e retratando a vida lá no Moçambique, é muito legal, acho que eu vou deixar o link do blog dele, se vocês quiserem dar uma conferida depois, tá bom? Bem, gente, então essa foi a vídeo-resenha, espero que vocês tenham gostado. Bom, recapitulando o que aconteceu no blog, essa semana, segunda-feira, tivemos a tag dos Jogos Vorazes, que eu já disponibilizei pra vocês aqui, né, na sexta, segunda não, na verdade foi no domingo, que teve a tag dos Jogos Vorazes, se você já leu a trilogia e gosta, eu deixarei o link aqui do vídeo e do post do blog, vocês conferem o que tiverem mais afim. E na segunda-feira, sim, teve resenha de João e Maria, da Ana Paula Bergamasco, e do Marcos Buzara, que é um livro nacional. Um romance que eu poderia dizer que é Contagentes, quero que eu feria minha opinião, vamos lá, dão uma olhadinha. Na quarta-feira, tivemos a resenha de O Grande Gatsby, do filme O Grande Gatsby, né, resenha crítica, né, de espectadora comum, viu, gente? Uma breve comparação também com o livro, se já é afim de curtir, vamos lá. E hoje, né, vídeo-resenha de A Confissão da Leoa. Tá saindo mais cedo, porque segunda-feira, que pra mim é feriado, então eu vou viajar, por isso eu tô trazendo o vídeo mais cedo pra vocês, quinta-feira. Certinho? Então, se vocês me acompanharam até aqui, quero me ajudar a divulgar o meu trabalho. não esqueçam de clicar aí no gostei, compartilhar nas suas redes sociais, compartilhar com os amigos, me visitarem na fanpage do blog do canal, curtam por lá, deixem recado, conversem comigo. E vem, gente, obrigada por me acompanharem, e beijinho pra vocês, até o próximo vídeo semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma